Música Música E aí E aí E aí E aí Música O levo, o levo, o levo, o levo, o levo, o levo. O levo, o levo, o levo, o levo, o levo. O levo, o levo, o levo. O levo, o levo, o levo, o levo. O levo, o levo, o levo. O levo, o levo, o levo, o levo. O levo, o levo. O levo, o levo, o levo. O levo. O levo. O levo.